Fala, meus queridos! Seja muito bem-vindo ao aulão de matemática para o concurso da PM São Paulo do ano de 2021. Esse aulão contempla todo o conteúdo do seu edital, então é muito importante que você acompanhe até o final. Baixe o PDF com as questões que nós iremos resolver na aula. O link está aqui na descrição do vídeo. Antes de mais nada, inscreva-se no canal e ative as notificações para receber os próximos vídeos. Vamos começar com o primeiro tópico do edital, números inteiros, operações e propriedades. Em geral, a VUNESP cobra situações-problema envolvendo números inteiros. Nos últimos concursos, ela abordou bastante problemas com tabelas. Vamos começar! Primeira questão do nosso aulão de matemática, VUNESP 2019, Polícia Militar do Estado de São Paulo. A tabela mostra algumas informações sobre três times de basquete, A, B e C, após cada um deles jogar cinco partidas de um campeonato. Nesse campeonato, cada vitória soma três pontos, cada empate soma dois pontos e cada derrota perde um ponto. Sabendo que o número de vitórias do time B é igual ao número de empates do time A, então, após essas cinco partidas, a diferença entre os pontos do time A e os pontos do time C é igual a... Então, vamos aqui, né? Nós vamos destacar o que ele quer no enunciado. Então, ele quer a diferença entre os pontos do time A e os pontos do time C. Diferença, então, eu vou fazer os pontos do time A menos, diferença, certo? Os pontos do time C. Muito bem. Então, nós temos ali, cada vitória soma três pontos, então, vou colocar aqui em cima. Cada empate soma dois pontos, então, soma três pontos, cada empate soma dois pontos. E cada derrota perde um ponto, então, perde um ponto para cada derrota. Então, nós temos aqui cinco partidas para cada time, então, em cada linha ali, nós temos que ter cinco partidas no total. Lembrando, eu só quero do time A e do time C, nem preciso me preocupar com o time B, certo? Não vamos perder tempo. Então, lá no time A, nós temos, no total, tem que fechar, lembre-se, cinco partidas. Nós já temos três com um, quatro partidas. Então, para fechar cinco, está faltando um. Muito bem, já completamos aqui. Já dá para calcular o número de pontos, né? Então, fazendo o mesmo para o C, nós temos, então, nenhuma vitória com dois empates. Então, até agora, nós temos dois jogos. Está faltando quanto para fechar cinco? Está faltando três, né? Zero com três com dois, fecha cinco. Então, ok. E o B, Júnior, não precisa completar? Não, porque ele só quer o número de pontos do time A e do time C, né? Vamos fazer a diferença agora. Então, lá para o time A, o que nós vamos ter? Então, nós temos três vitórias, né? Então, vezes três, ali nós já temos nove pontos, né? Três vezes três, cada vitória soma três pontos, nove. Então, uma derrota, então, cada derrota retira-se um ponto, então, menos um. E empates, nós temos dois pontos para cada empate. Um empate, apenas um vezes dois, então, dois. Então, somando dois pontos. Nove menos um, oito mais dois, temos dez pontos para o time A. Para o time C, nós vamos ter nenhuma vitória, então, zero, né? Posso colocar aqui só para a gente anotar. Três derrotas, cada derrota, ele perde um ponto. Então, ele vai perder três pontos ali no total, né? Então, menos um vezes três, menos três. Empates, cada empate dois pontos. Então, dois empates vezes dois pontos, nós vamos ter quatro pontos para somar aqui. Menos três mais quatro, então, é a mesma coisa de quatro menos três, né? Então, nós vamos ter um, antes que você conserva o sinal do maior e faz a diferença, né? Quatro menos três, um. Então, é isso aqui que a Vunesp queria que você resolvesse na questão, né? Essa operação aí com números inteiros. Então, time A, nós temos dez menos a pontuação do time C, um. No final, dez menos um da matemática profunda. Nove pontos alternativa A de amor. Show de bola, vamos para a próxima questão. Dois. Vunesp, 2019. Em determinado período de tempo, na conta corrente de Carlos, ocorreram apenas três saques e dois depósitos, sendo os saques de R$ 120, R$ 375 e R$ 420, e os depósitos de R$ 500 e R$ 650, se, após essas movimentações, o saldo da conta corrente de Carlos ficou negativo em R$ 213, o saldo antes dessas movimentações era. Muito bem. Então, o que é que nós temos que fazer aqui nessa questão? Nós queremos saber qual que é o saldo antes dessas movimentações. Então, eu posso chamar esse saldo de X, né? E posso fazer o seguinte. Eu posso ver qual que é o saldo dele naquele período, e eu somo com aquele saldo antigo, e o resultado só pode ser o quê? O saldo que ficou na conta dele, né? Qual foi o saldo? Foi um saldo negativo de R$ 213. Então, vamos fazer isso aqui, né? Vamos ver qual que é o saldo que ele movimentou naquele período, né? Qual que é o saldo do período de tempo em questão. Então, vamos fazer para os saques, os três saques que nós temos ali. Um de R$ 120, outro de R$ 375 e outro de R$ 420. Então, já vou fazer aqui na forma da gente somar mesmo. Então, por último, R$ 420. Somando, o que é que nós temos? Então, nós temos 5, 2, 7, 9, 2, 11, vai 1, 1, 1, 2, 3, 5, com 4, 9. Então, de saques nós temos aqui R$ 915. E dois depósitos. Então, depósitos. Nós temos dois depósitos, um de R$ 500 e o outro de R$ 650. Dá para fazer de cabeça até, né, meu querido? R$ 500 com R$ 650, R$ 1.150. É claro que aqui também dava, mas, enfim. Então, de depósitos. Aquilo que ele deposita na conta, saldo positivo. Aquilo que ele retira da conta, saldo negativo. Concorda comigo? Então, o saldo daquele período é só fazer R$ 1.150 menos R$ 915. Fazendo diferença, R$ 50 menos R$ 15, temos R$ 35. R$ 11 menos R$ 9, 2. Então, o saldo positivo, né, porque depósito aqui, o valor é maior do que o de saque. Então, nós temos um valor positivo de R$ 235. Então, X mais o saldo do período que nós fizemos, que é de R$ 235. Isso tem que resultar, ele ficou com saldo negativo, então, menos R$ 213. Só para não confundir, deixa, eu deixo isso aqui um pouco mais organizado aqui para a gente. Vou fazer aqui mais embaixo. Então, aqui o valor é o X, né, o saldo que ele quer saber. Então, muito bem. Para descobrir quanto é o X, é só passar aquele R$ 235 que está somando, subtraindo. Então, menos R$ 213 menos R$ 235. Menos R$ 213 menos R$ 235, então, vai ficar menos R$ 213 com R$ 235, R$ 248. E aqui o que eu fiz foi o seguinte, eu tenho um número negativo e estou subtraindo outro número. Então, cuidado por você não pensar naquela regra, né, menos com menos é mais. Se fosse menos vezes, menos, o resultado seria mais. E se fosse menos dividido por menos, também seria mais. Mas aqui você pode lembrar do seguinte, né, eu devo R$ 213 e devo R$ 235. Então, eu tenho uma dívida total de R$ 448. Assim, fica mais claro e tenho certeza que você entendeu, certo? Então, é um saldo negativo de R$ 448, a alternativa C, de ciência exata. Segundo tópico do edital, números racionais. Aqui você deve ficar atento com os problemas envolvendo frações. Vamos à questão. Em relação ao número total de ripas de madeira, aquelas que foram pintadas no domingo correspondem à fração. Muito bem, eu gosto de anotar os dados nesses problemas de frações. Então, nós temos aqui um total de 48 ripas. Então, vamos anotar. Total, temos 48 ripas. Então, na sexta, ele pintou 3 oitavos desse total. Então, na sexta, nós temos 3 oitavos do total. 3 oitavos de 48 é 3 oitavos vezes, o dia é vezes, 48. Então, antes de multiplicar, eu prefiro simplificar aqui. Olha só. 48 dividido por 8. Eu sei que é 6. Então, 3 vezes 6, 18. Fica mais rápido de fazer simplificando. Então, depois nós temos, no sábado, pintou 3 quintos das ripas restantes. Então, muito cuidado. Então, lá no sábado, não é 3 quintos de 48. É 3 quintos das ripas restantes. Então, se nós temos 48 e na sexta, então, a gente tem 18 ripas pintadas. Então, fazendo 48 menos 18, nós vamos ter 30 ripas restantes. Então, agora é 3 quintos das restantes. Então, de 30, certo? Então, simplificando os 30 por 5, nós sabemos que é 6, vezes 3, novamente, 18. Então, no domingo, ele pintou as demais finalizando a pintura. Então, no domingo, a gente precisa calcular, certo? Porque, ao final, em relação ao número total de ripas, as que foram pintadas no domingo correspondem à fração. Então, está em questão aqui, é em domingo, com relação ao total. Então, lá no domingo, nós temos o seguinte. 18 com 18, sexta com sábado, temos 36. Então, 48 menos 36. Então, nós temos, ao final, 12. Então, no domingo, ele pintou 12 ripas. Então, 12 representa para a gente, em um total de... Total é 48, né? O domingo, que é 12, em relação ao total, embaixo vai ficar 48. É só simplificar. Vou simplificar direto aqui por 12, porque nós temos 1 em todos os numeradores, né? 12 por 12 é igual a 1. 48 por 12, nós temos 4. Então, 1 quarto é a nossa resposta alternativa B, de boa questão. Você poderia simplificar aqui por 2, em seguida, você poderia simplificar por 3, enfim. Até chegar ali em 1 quarto. Mas eu já fui direto, né? Por perceber que nós temos 1 em 12 por 12 é igual a 1. Todo mundo sabe que a VUNESP adora cobrar problemas envolvendo MMC e MDC. Porém, no edital da PM de São Paulo, ela cobrou apenas MMC. Então, fique atento aos problemas envolvendo o cálculo de datas futuras com a utilização do mínimo múltiplo comum, MMC. Vamos a uma questão envolvendo o assunto. As transportadoras A, B e C fazem entregas para a mesma distribuidora de mercadorias e retiram do pátio central dessa distribuidora os produtos para as entregas da seguinte forma. Independentemente de o dia da semana ser sábado, domingo ou feriado, a transportadora A faz a retirada a cada 4 dias, a transportadora B a cada 5 dias e a transportadora C a cada 6 dias. Terça-feira da semana passada, essas 3 transportadoras retiraram produtos para a entrega do pátio da distribuidora. Isso significa que a vez imediatamente anterior em que as 3 transportadoras retiraram produtos do mesmo pátio no mesmo dia foi uma. Muito bem, para saber de quanto em quanto tempo elas vão retirar produtos simultaneamente, basta calcular o quê? O MMC entre 4, 5 e 6, certo? Então, sempre que a gente quer saber quando aqueles fenômenos vão se repetir simultaneamente, é só calcular o MMC, né? Então, nesse caso, entre 4, 5 e 6. Para fazer isso é muito simples, vamos utilizar a fatoração em primos. Então, vamos começar a divisão por 2. 6, 4 por 2, 2, 5 não dá, repete. 6 por 2, 3. Agora, por 2, 1, 5, 3. Agora, por 3, 1, 5 e 1. E por 5, finalmente, temos 1, 1 e 1. Multiplicando tudo, obtemos o MMC. 5 vezes 3, 15, vezes 2, 30, vezes 2, 60. Então, a cada 60 dias, nós temos que as três transportadoras retiram produtos do mesmo pátio. Essa é a moral da história. Então, aqui, na realidade, ele quer saber a vez imediatamente anterior. Então, nós estamos em uma terça-feira. Certo? Ele falou ali que estamos em uma terça-feira. E nós temos que voltar no tempo 60 dias, né? E fica muito mais fácil para voltar, então, 60 dias. Fica muito mais fácil a gente contar. Como ele quer saber o dia da semana, a semana tem 7 dias. Então, fazendo 60 dividido por 7, nós vamos ter quantas semanas ali nós temos, né? Em 60 dias. Então, vamos ver aqui. Então, aqui o resto será dado, aliás, o quociente será dado em semanas e o nosso resto em dias. Muito bem. 8 vezes 7 vai dar 56. Para 60, nós temos 4. Então, ali nós vamos ter 8 semanas e 4 dias, certo? Então, vamos voltar 8 semanas e 4 dias. Voltando 8 semanas, nós vamos ter novamente uma terça-feira e vamos ter que voltar, então, mais 4 dias ali, né? Então, vamos estar ali na terça-feira. Vou fazer um diagrama para ficar mais fácil de visualizar. Então, nós estamos aqui na terça-feira e nós vamos voltar 4 dias. Então, nós temos terça-feira, segunda-feira, depois temos domingo, sábado e, por último, a sexta. Eu não sei por que não abreviei o sábado, mas, enfim. Por último, na sexta, né? Então, voltamos, enfim, 4 dias. Concorda comigo? Nós temos que voltar 4 dias. Então, voltei 1, 2, 3, 4. Então, parou em uma sexta-feira. Eu até poderia conferir, né? Se eu estou em uma sexta. E aí, eu vou andar 4 dias, né? Porque 8 semanas. Então, parou novamente na sexta. E daí, eu tenho que andar 4 dias, né? 1, 2, 3, 4. Sexta, sábado, domingo, segunda, terça. De fato, 1, 2, 3, 4 dias. Só para você entender melhor. Porque, geralmente, a gente quer saber a próxima vez e não a imediatamente anterior, certo? E sim, a próxima, né? Não a de antes. Estou conferindo, né? Terça-feira, enfim. Aliás, sexta-feira, não posso confundir aqui, né? Aqui foi só para conferir, de fato, que era a sexta-feira, certo? Então, vou até pagar para a gente não se confundir ali. Então, resposta, sexta-feira, alternativa E. Em razão e proporção, a Vunesp adora cobrar um caso clássico que a gente resolve facilmente obtendo a razão original. Acompanhe aqui comigo. 5. Vunesp 2019. Uma empresa possui em sua frota 36 veículos. Parte desses veículos são movidos somente a etanol e os demais são movidos somente a gasolina. A razão do número de veículos movidos somente a etanol para o número de veículos movidos somente a gasolina é 5 sétimos. O número de veículos dessa frota movidos somente a gasolina é... Muito bem. Então, nós temos que a razão do número de veículos movidos somente a etanol que eu vou chamar de E. Então, razão é divisão. Então, sobre o número de veículos movidos somente a gasolina que eu vou chamar de G. Nós temos que isso é 5 sétimos. E o total de veículos nós temos quanto? Nós temos 36 veículos. Então, somando o número de veículos movidos a etanol com os movidos a gasolina nós temos 36. Poderia resolver essa questão utilizando o sistema de equações ou aqui eu posso utilizar o nosso método simples que é o método da razão original. Se eu somar 5 com 7 o que eu vou obter? 5 com 7 eu vou obter 12. Por que eu não obtive 36? Ora, porque a razão original foi simplificada. Então, vai ser muito fácil. De 36 para 12 ou melhor, de 12 para 36 eu tenho que multiplicar por 3, certo? Então, se eu fizer 5 vezes 3 que é igual a 15 e 7 vezes 3 que é 21 nós vamos obter, de fato 15 com 21 36. Entendeu? Então, de 15 e 21 avos essa razão aqui ela foi simplificada por 3 e chegamos em 5 sétimos. então, a nossa razão original é 15 e 21 avos então, o nosso número de carros movidos a etanol na realidade é 15 e o número de carros movidos a gasolina é 21 ele quer movidos somente a gasolina então, nós temos 21 se fosse etanol movidos a etanol teríamos 15 Então, a alternativa correta aqui a gasolina B de boa questão Resolva também essa questão utilizando o método da substituição lá com o sistema de equações tudo bem? Acredito que você não vai encontrar problemas porque algumas questões da VUNESP o cara muda um pouquinho o enunciado e aí fica mais delicado para a gente utilizar esse método aqui Você vai ver nas próximas aulas da PM São Paulo que eu vou resolver as questões utilizando o método da substituição O quinto tópico do edital é porcentagem A VUNESP costuma cobrar o cálculo utilizando a definição e também problemas envolvendo aumento e desconto percentual Vamos resolver duas questões 6. No UNESP 2019 uma empresa recebeu 1.200 currículos de candidatos interessados nas vagas oferecidas de emprego e selecionou 35% deles para realizarem uma prova sabendo o que 15% dos candidatos que fizeram a prova foram contratados então o número de candidatos contratados foi muito bem vamos anotar os dados nós temos aqui o total de currículos nós temos 1.200 então nós temos o seguinte então a empresa ela selecionou 35% deles para realizarem uma prova então para realizarem a prova nós temos 35 ops 35% de dia vezes 1.200 então aqui eu posso simplificar para calcular quanto é 35% de 1.200 1.200 1.200 35 vezes 12 350 com 70 420 muito bem sabendo que 15% dos candidatos que fizeram a prova foram contratados então dos que fizeram a prova então não de 1.200 e sim de 420 então contratados nós temos nós temos 15% disso então 15% de 420 e daí é só calcular que nós vamos obter o número de candidatos contratados que é o que ele quer saber posso cancelar esse zero com esse zero se você quiser simplificar pode mas vamos fazer aqui facilmente 42 vezes 15 o resultado é por 10 5 vezes 2 10 vai 1 5 vezes 4 20 com 21 salta uma casa o vezes 42 42 soma tudo 036 não se esqueça do 10 ali embaixo cancela o 0 com 0 então resultado 63 alternativa D confira também o nosso curso de matemática da Banca Vunesp são mais de 200 questões corrigidas e comentadas em vídeo para você aproveitar link na descrição do vídeo 7 Vunesp 2020 uma conta paga com atraso teve um acréscimo de 5% no seu valor relativo às correções e multas se o valor pago foi de R$ 1.134 então é correto afirmar que o valor da conta para o pagamento até a data de vencimento era de muito bem então aqui nós temos uma questão envolvendo o acréscimo nós já temos que o valor de R$ 1.134 ele tem 5% de acréscimo embutido então você concorda comigo que ele quer saber se ele quer saber o pagamento até a data de vencimento qual era o pagamento então ele quer saber o valor antigo com o acréscimo de 5% se o valor antigo eu vou chamar de 100% então o valor antigo que eu vou chamar de x o valor atual ele possui 5% de acréscimo então é só somar 5% em 100 temos 105% então isso representa para a gente R$ 1.134 e agora é só resolver a regra de 3 só multiplicar cruzado então nós temos 105x é igual 100 vezes 1134 vamos colocar então 1134 seguido de dois zeros vezes 100 é só acrescentar dois zeros 105 está multiplicando então vai passar dividindo então fazendo as contas 1134 dividido por 105 vamos ter pegamos aqui 1 é menor 11 é menor pegamos 113 quantas vezes 105 cabe em 113 uma vez 1 vezes 105 105 para 113 8 abaixamos o 4 e vamos tentar dividir quantas vezes 105 cabe em 84 não dá então eu vou abaixar um zero e agora eu vou abaixar o zero e continuar a divisão certo 840 por 105 nós vamos ter 8 8 vezes 105 exatamente 840 então temos o último zero colocamos do outro lado a resposta 1080 reais alternativa e de exata agora vamos resolver uma questão envolvendo regra de 3 simples questão 8 VUNESP 2019 uma máquina trabalhando sem interrupções fabrica 30 peças iguais em 18 minutos essa mesma máquina trabalhando sem interrupções por 2 horas e 48 minutos irá fabricar uma quantidade de peças igual a muito bem essa questão aqui envolve regra de 3 simples nós temos 3 dados 3 informações e precisamos de uma delas problema envolvendo regra de 3 simples muito bem nós temos que a máquina ela fabrica 30 peças 30 peças em 18 minutos então em 18 minutos essa mesma máquina trabalhando sem interrupções por 2 horas e 48 minutos nós temos que tomar cuidado aqui porque o tempo dado está em minutos então se eu anotei aqui em minutos vamos deixar também aquele tempo que está em horas e minutos somente para minutos nós devemos escolher uma unidade de tempo e aqui é muito fácil nós sabemos que uma hora possui 60 minutos 2 horas tem então 120 minutos com aqueles 48 minutos nós vamos ter 168 minutos foi bem fácil 2 horas vezes 60 120 mais 48 168 minutos então precisamos apenas desta informação então 168 minutos aquela máquina vai fabricar x peças não sabemos e antes de multiplicar cruzado é importante a gente verificar se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais e para fazer isso é muito fácil então vamos analisar de 18 minutos agora passou para 168 minutos se aumentou o número de minutos aumentou o tempo quanto maior foi o tempo mais peças aquela máquina fabrica certo então aumentando o tempo aumenta o número de peças que ela fabrica se aumentou aqui aumentou aqui grandezas diretamente proporcionais se aqui tivesse aumentado e aqui diminuído a gente teria grandezas inversamente proporcionais mas não foi o caso diretamente proporcionais é só multiplicar cruzado de cara então 18x é igual a 30 vezes 168 18 está multiplicando então ele passa dividindo então sobre 18 e eu gosto de simplificar se você já tem essa facilidade pode simplificar se não multiplica depois você divide então vamos lá eu posso dividir aqui o 30 e o 18 tudo por 6 30 por 6 dá 5 e 18 por 6 dá 3 e eu posso simplificar também 168 por 3 então 168 por 3 como é que eu sei que 168 divide por 3 somando os algarismos 1 mais 6 7 com 8 15 que é múltiplo de 3 então divide então vamos lá 168 por 3 5 vezes 3 dá 15 abaixa o 8 ali 18 por 3 seria 6 então vai dar 56 fiz de cabeça qualquer coisa use o rascunho então 5 vezes 56 multiplicando 250 com 30 280 então a alternativa correta ali ser de ciência exata Junior se eu tiver dificuldade o que eu faço? multiplica 30 vezes 168 eu já fiz que deu 5040 dividido por 18 você vai encontrar 280 mas no concurso te confesso que assim você ganha muito tempo tá bom? então recomendo que você treine aí a simplificação show de bola dando sequência ao conteúdo do edital próximo tópico média aritmética simples vamos lá 9 VUNESP 2019 o gráfico mostra algumas informações sobre o número de unidades vendidas do produto A em 5 dias de uma determinada semana sabendo que nesses 5 dias foram vendidas em média 30 unidades por dia então o número de unidades vendidas na quinta-feira foi muito bem então a questão envolvendo média aritmética a média aritmética simples que eu indico com x e uma barra nada mais é que a soma das medidas é a soma das medidas dividido pelo número de medidas então quem é a média ele já disse que a média nós temos que a média nós temos 30 unidades por dia em média 30 unidades por dia então a nossa média o x barra já posso trocar por 30 que é igual vamos fazer a soma das medidas aqui pelo gráfico mas nós já temos o número de medidas nós temos 5 dias ali então 1, 2, 3, 4 5 medidas então eu vou ter que dividir pelo número de medidas que é igual a 5 soma das medidas muito simples nós temos x mais agora nós somamos os valores 30 com 25 temos 55 com 20 75 com 40 115 115 então agora nós fazemos o que multiplicamos cruzado para resolver então x mais 115 que é igual a 30 vezes 5 que é 150 então o nosso x é igual a 150 115 está somando passa subtraindo então efetuando a diferença 150 menos 115 temos 35 35 alternativa a ser de ciência exata de modo geral os problemas de média são relativamente fáceis como você viu aqui mas a VUNESP pode dar uma apimentada na questão inclusive vai rolar o nosso simulado gratuito lá em nosso portal é só se cadastrar pelo link na descrição do vídeo então um simulado gratuito para o concurso da PM de São Paulo do ano de 2021 faça o cadastro aí querido temos agora o conteúdo equação do primeiro grau a gente já utilizou bastante aqui certo então vamos lá 10 VUNESP 2019 em um cofre ao total de 21 reais apenas em moedas de 50 25 e 10 centavos se o número de moedas de 50 centavos é 4 unidades maior que o dobro do número de moedas de 10 centavos e o número de moedas de 25 centavos é 5 unidades menor que o número de moedas de 10 centavos então o valor em moedas de 50 centavos contidas nesse cofre é muito bem ele quer saber o valor em moedas de 50 centavos o número de moedas de 50 centavos você deve prestar atenção nessa questão porque o número de moedas todos os números de moedas aqui estão em função do número de moedas de 10 centavos olha só ele fala que o número de moedas de 50 centavos é 4 unidades maior que o dobro do número de moedas de 10 centavos e depois ele fala também que o número de moedas de 25 centavos é 5 unidades menor que o número de moedas de 10 centavos então o ideal é chamar de x quem? o número de moedas de 10 centavos então vou escrever aqui número de moedas vou escrever de 10 centavos assim mesmo você já entende né? vamos chamar então de x em seguida nós temos de 10 centavos eu vou escrever na ordem que não apareceu aqui né? é na ordem contrária então agora nós temos número de moedas de 25 centavos e depois nós vamos ter número de moedas de 50 centavos escrevi aqui na ordem crescente então muito bem o número de moedas de 50 centavos é 4 unidades maior que o dobro do número de moedas de 10 centavos o dobro do número de moedas de 10 centavos o dobro de x é 2x 4 unidades maior que isso então só pode ser 2x mais 4 certo? 4 unidades maior do que o dobro duas vezes o número de moedas de 10 centavos muito bem depois nós temos para as moedas de 25 centavos nós temos o número de moedas de 25 centavos é 5 unidades menor que o número de moedas de 10 centavos então é só pegar o número de moedas de 10 centavos que é x e diminuir 5 né porque é 5 unidades menor então menos 5 e nós temos também anotando ali os dados nós temos por último o total de 21 reais então o total em dinheiro muita atenção aqui não é o total de moedas o total em dinheiro nós temos 21 reais então vamos escrever a nossa equação então 10 centavos vezes o número de moedas de 10 centavos que é x mais então depois você já entendeu 25 centavos vezes o número de moedas de 25 centavos que é x menos 5 os parênteses porque são dois termos aqui certo mais então temos em seguida 50 centavos vezes o número de moedas de 50 centavos que é 2x mais 4 vamos obter aqui 21 reais chega um pouquinho mais para cá nós vamos obter então vamos obter 21 reais então aqui ficou bem tranquilo olha só 10 0,10x mais fazendo a distributiva 0,25 vezes x 0,25x menos 0,25 vezes 5 dá 1 real e 25 centavos então 1,25 mais 0,5 vezes 2x metade é a mesma coisa então é só o x 0,5 vezes 2x é 1x mais 0,5 vezes 4 é 2 isso resulta em 21 em seguida vamos somar os termos semelhantes 0,1x com 0,25x dá 0,35x mais 1x então nós vamos ter 1,35x então em seguida nós temos 2 com menos 1,25 dá 0,75 que é igual a 21 0,75 está somando passou subtraindo 21 menos 0,75 então vamos ter 21 menos 0,75 21 reais menos 75 centavos dá 20 reais e 25 centavos de cabeça com dinheiro você não erra então 20,25 1,35 está multiplicando passa dividindo então afinal vamos fazer aqui 20 20,25 dividido por 1,35 divisão com vírgula iguala as casas e elimina a vírgula o número de casas é o mesmo então é só eliminar a vírgula pegamos aqui 3 algarismos porque nosso divisor tem 3 algarismos quantas vezes 135 cabe em 102 2 vai estourar então uma vez vezes 135 135 então 7 vai para 142 20 menos 14 6 abaixo 5 675 dividido por 135 vai dar 5 500 com 150 650 com 25 exatamente 675 o resto é 0 então nosso x finalmente ele é igual a 15 mas ele não quer saber o seguinte ele quer saber o valor em moedas de 50 centavos então de 50 centavos quantas moedas nós vamos ter então de 50 centavos aqui nós vamos ter quanto ora 2 vezes 15 mais 4 né porque o x é 15 2 vezes 15 30 mais 4 então resultado já de uma vez 34 moedas então como 50 centavos né ali vezes 34 então nós vamos ter 0,50 vezes 34 posso fazer assim também não tem problema o resultado nós vamos obter 17 reais é bem fácil né multiplicar por 0,5 é a mesma coisa dividir por 2 34 por 2 17 reais alternativa B de boa e belíssima questão seguindo aqui a próxima questão é sobre sistema de equações do primeiro grau 11 vunesp 2020 com o dinheiro que roberto tem ele compra 7 unidades de um produto e fica com 12 reais e 50 centavos se ele tivesse 100 reais a mais do que tem compraria 8 unidades deste produto sendo assim o valor que roberto tem é de muito bem então o valor que roberto tem valor nós vamos chamar de x certo eu não sei qual o valor que ele tem então com esse dinheiro ele compra 7 unidades de um produto então o valor do produto eu sei quanto custa o valor do produto eu também não sei quanto custa então nesse caso eu vou chamar de y certo é o clássico chamar de x e de y nesse caso nós vamos ter uma questão então envolvendo o sistema de equações do primeiro grau então nós temos o seguinte com o dinheiro que roberto tem ele compra 7 unidades de um produto e fica com 12 reais e 50 centavos então se ele vai ficar com 12 reais e 50 centavos eu já posso montar aqui a nossa primeira equação 12 reais e 50 centavos é quanto ele fica então eu teria que pegar o valor que roberto tem que é x certo e retirar as 7 unidades do produto então eu vou ter que fazer x menos 7y então essa é a nossa primeira equação do sistema depois temos o seguinte se ele tivesse 100 reais a mais do que tem compraria 8 unidades deste produto então se ele tivesse então x mais 100 ele teria então 8 unidades deste produto então seria igual a 8y então vamos utilizar aqui a substituição para resolver o nosso sistema ele quer saber quanto é o valor de x ali então muito bem então pegando aqui na segunda equação eu vou isolar na segunda equação e substituir na primeira certo método da substituição isola numa substitui na outra se x mais 100 é igual a 8y então vou isolar o x aqui então x é igual a 8y menos 100 isolei na segunda substituo na primeira tá a nossa primeira equação x menos 7y é igual a 12 reais e 50 centavos então 12,50 então no lugar ali de x eu vou colocar o que? 8y menos 100 então no lugar de x eu vou colocar 8y menos 100 então em seguida nós temos menos 7y é igual a 12 e 50 agora vamos ter que somar os termos semelhantes então nesse caso subtrair 8y menos 7y é um y né aquele menos 100 vai passar somando então 12,50 vai ficar mais 100 então nosso y é igual a 112,50 descobri quanto é o y é só achar o x agora que é o que ele quer saber então é só substituir se o y é 112,50 então 8 vezes 112,5 ou vírgula 50 menos 100 então vamos fazer aqui né 112 e 50 vezes 8 8 vezes 0 0 8 vezes 5 40 vai 4 8 vezes 2 16 com 4 20 vai 2 8 vezes 1 8 com 2 10 vai 1 8 vezes 1 8 com 1 9 duas casas duas casas temos 900 menos 100 então o nosso x é igual a 800 então a questão envolvendo o sistema de equações alternativa correta ali alternativa b de boa questão agora vou resolver uma questão sobre relação entre grandezas que caiu na prova passada da PM vamos lá 12 VUNESP 2019 Alfredo foi a uma loja de materiais elétricos para comprar alguns itens a tabela mostra a quantidade comprada de cada item e seu respectivo valor unitário o valor total gasto por Alfredo nessa compra foi então ele quer saber o valor total se eu tenho a quantidade de cada item e o valor unitário de cada item se eu multiplicar a quantidade pelo valor unitário nós vamos ter ali qual é o valor total de cada item concorda comigo? então multiplicando a quantidade pelo valor unitário nós vamos ter então o valor total de cada item então eu vou fazer aqui uma coluna adicional na própria tabela para ter então o valor total então de cada item é só multiplicar a quantidade pelo valor unitário 4 vezes 8 e 70 4 vezes 8 32 4 vezes 70 centavos nós vamos ter 2 reais e 80 centavos né então 32 com 2 e 80 34 reais e 80 centavos se você tem dificuldade faça assim 8,70 vezes 4 4 vezes 0 0 4 vezes 7 28 vai 2 4 vezes 8 32 com 2 34 duas casas decimais então uma duas casas decimais 34 e 80 muito bem seguindo então lá na tomada o valor total 2 vezes 12 e 60 2 vezes 12 e 24 2 vezes 60 nós vamos ter 1 real e 20 centavos 24 com 1 e 20 nós vamos ter 25 reais e 20 centavos por último no adaptador nós vamos ter 3 vezes 10 30 reais e agora para obter o valor total é só somar todo mundo aqui né então fazendo a soma nós vamos ter 80 centavos com 20 centavos já de cara 1 real 1 com 4 5 com 5 10 vai 1 1 com 3 4 com 2 6 com 3 9 então 90 reais alternativa D você pode ter se assustado um pouco quando leu no edital raciocínio lógico mas aqui não é aquele raciocínio lógico matemático específico o que a VUNESP cobra normalmente é sequências e problemas de raciocínio intuitivo as duas próximas questões ilustram isso muito bem vamos lá questão 13 VUNESP 2020 na sequência de números o primeiro termo que é maior do que 100 é o número então em problemas envolvendo sequência aqui lá em raciocínio lógico da banca VUNESP a gente deve analisar qual é o padrão daquela sequência então não tem uma regra a gente tem que descobrir esse padrão aqui olhando para a sequência então vamos reescrevê-la 4 8 6 12 10 20 18 36 34 e assim por diante eu já estou percebendo o seguinte aqui olha só de 4 para chegar em 8 é só multiplicar por 2 8 é o dobro de 4 então vezes 2 de 6 para 12 eu também dobro e 10 para 20 é só dobrar 18 para 36 é só dobrar então me parece que o próximo termo é o dobro de 34 mas nós devemos analisar também um segundo padrão que é o seguinte então nós temos 4 vezes 2 é 8 e de 8 para 6 que eu tinha pulado aqui então de 8 para 6 basta diminuir 2 concorda comigo 8 menos 2 6 será que vai ser a mesma coisa nos demais termos da sequência mesma coisa 12 menos 2 10 20 menos 2 18 então 36 menos 2 34 então a nossa sequência é formada então primeiramente a gente dobra o termo anterior em seguida a gente para obter o próximo termo a gente vai diminuir 2 eu dobro e diminuo 2 dobro e diminuo 2 muito bem então 34 vezes 2 eu dobro primeiramente 34 vezes 2 nós temos 68 e agora eu vou ter que diminuir 2 eu vou obter 66 e por último então eu dobrando aqui encontro então o termo que ele quer é o termo que é maior que 100 66 vezes 2 120 com 12 132 alternativa C de ciência exata 14 VUNESP 2019 3 amigos Pedro José e Caio marcaram de se encontrar na frente de um estádio de futebol para assistirem a um jogo sabe-se que Pedro não foi o último a chegar Caio chegou antes que José e Pedro chegou depois de Caio nessas condições o primeiro o segundo e o terceiro a chegar foram respectivamente muito bem essa questão a gente poderia resolver por eliminação aqui mas só uma revisão nós temos aqui três colocações possíveis e nós temos três pessoas envolvidas Pedro José e Caio então no total de possibilidades nós temos três possibilidades para o primeiro duas para o segundo e uma para o terceiro revisando seria uma permutação simples que seria 3 vezes 2 vezes 1 6 então teríamos seis possibilidades no total está faltando apenas uma possibilidade aqui isso é só uma revisão e daí a gente analisa pelas condições certo então a gente teria sem nenhuma condição aqui vamos dizer assim seis possibilidades no total então a última possibilidade seria o que então nós temos Caio no primeiro lugar duas vezes ok José no primeiro lugar uma vez apenas então está faltando José mais uma no primeiro lugar Pedro sendo o segundo aqui Pedro teria que ser o terceiro então Caio o segundo e Pedro o terceiro tomei ali e Pedro mas enfim vamos agora as condições né então faltaria uma possibilidade é claro que na prova você nem precisava fazer isso aqui já poderia ir de cara por eliminação certo querido então vamos lá Pedro não foi o último a chegar então já posso eliminar todas as alternativas que tem o Pedro lá em último colocado certo Caio ele chegou antes que José Caio chegou antes que José então Caio tem que ser antes que José então na primeira ok na segunda o Caio está antes ele está depois então elimina aqui o Caio está depois que José não está antes né perdão Caio chegou antes que José ok e por último nós temos Caio chegando depois que José então não pode ser então por eliminação até aqui ficamos entre duas alternativas por último Pedro chegou depois de Caio Pedro depois de Caio então se o Pedro chegou depois não podemos ter alternativa C né porque aqui ele está antes de Caio então por simples eliminação aqui se verifica tudo né Caio então Pedro e José aqui de fato o Pedro chegando depois de Caio retomando o conteúdo do edital a próxima questão é sobre sistema métrico questão 15 VUNESP 2019 analise as seguintes igualdades as duas únicas afirmações verdadeiras são muito bem então vamos lá nós temos na primeira afirmação ele disse que 178 litros é igual a 17,8 metros cúbicos então vou trabalhar ali com a conversão da unidade da esquerda para a direita então para verificar a igualdade eu não sei quanto ali e aquilo em metros cúbicos então o que eu vou ter que fazer passar de litros para metros cúbicos eu sei que um metro cúbico equivale a mil litros então em um metro cúbico cabe mil litros de metro cúbico para litros eu multiplico por mil só que eu quero de litro para metro cúbico então eu vou ter que de mil para chegar em um dividir por mil então é só dividir ali a unidade dada em litros por mil então dividindo aqui por mil o que nós vamos ter então eu tenho que a vírgula ela está aqui 178 poderia ser assim por exemplo vírgula zero então a vírgula está aqui para facilitar eu vou andar três casas para a esquerda com a vírgula estou dividindo por mil eu ando então três casas três zeros para a esquerda então nós temos aqui ando uma duas três então ficou 0,178 0,178 metro cúbico então a primeira ela é falsa se a primeira é falsa eu posso eliminar todas aqui que afirmam que ela é verdadeira ficamos entre a alternativa a e e se fosse na prova você já poderia verificar que a segunda está correta e partir para a 3 e a 4 e ver qual delas ali é a alternativa correta para matar a questão mas aqui por questões didáticas vamos verificar que a segunda de fato ela está ela está correta então a segunda nós temos 0,8 quilômetro isso é igual a 800 mil milímetros então nós não sabemos quanto é de em milímetros vamos verificar então eu tenho que passar de quilômetro para milímetro você deve estar se perguntando ora Júnior mas isso é muito difícil você até pode usar um esquema quilômetro hectômetro decâmetro metro enfim aquele esqueminha para fazer a conversão mas aqui eu vou te dar uma ideia um pouco mais prática olha só é só pensar um pouco nós sabemos que um quilômetro em um quilômetro tem quantos metros ora mil metros um quilômetro é igual a mil metros e você sabe que em um metro cabem quantos milímetros olha a dica em um metro você sabe de cabeça tenho certeza que equivale a 100 centímetros um metro 100 centímetros centímetros 100 então um metro milímetros 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 então te lembra o que? mil né então um metro possui mil milímetros então para passar de metro para milímetros eu vou ter que dividir aliás eu vou ter que multiplicar a unidade dada o valor dado por mil então muito bem mil metros então para milímetros eu multiplico mil então por mil também cada metro possui mil milímetros então o que nós vamos ter aqui mil vezes mil é mil seguido de nós temos um, dois, três zeros um, dois, três zeros nós vamos ter um milhão de milímetros um quilômetro moral da história equivale a um milhão de milímetros então aqui eu vou ter que multiplicar por um milhão porque eu quero de quilômetro de cara para milímetro então multiplico por um milhão então vamos fazer isso aqui 0,8 vezes um milhão é bem tranquilo tranquilo eu ando a casa para a direita e elimino um zero então é só escrever 8 seguido de um, dois, três, quatro cinco zeros 8 seguido de um, dois, três, quatro cinco zeros de fato então 0,8 quilômetro equivale a 800 mil milímetros a igualdade está correta é verdadeira a gente já sabia disso pelas alternativas certo então agora que nós vamos tirar a prova dos nove então depois o que nós temos ali na terceira a afirmação ele disse que 8,15 horas é igual a 8 horas isso está ok né porque a parte ali inteira é da unidade usada a unidade de tempo usada então de fato 8 horas e e o que eu tenho que verificar aquele 0,15 hora é de fato nove minutos então e quanto ali em minutos ora eu sei que uma hora possui 60 minutos então para passar de hora para minutos eu tenho que multiplicar por 60 então aqui é só fazer vezes 60 então posso andar como uma casa eliminar o zero um e meio vezes seis seis com três nove né então de fato então nós vamos ter 0,15 vezes 60 de fato é igual a nove então 8 horas e nove minutos então está correta a alternativa que possui a três alternativa a de amor muito bem vamos verificar a quarta sentença porque ela está incorreta aqui por questões como falei didáticas você está estudando com esse aulão né então vamos lá o que nós temos aqui nós temos na 4 na quarta afirmação que 47 mil e 500 centímetros quadrados ele diz que é igual a 475 metros quadrados muito bem alguma coisa ali então nós temos metros quadrados vamos verificar muito bem vamos pensar um pouco nós sabemos que um metro possui quantos centímetros lembre-se que a gente sempre pensa primeiro ali na unidade mais fácil para você pensar em metro quadrado para centímetro quadrado não é muito interessante né então vamos pensar um metro eu sei que possui 100 centímetros já vimos isso aqui antes ora um metro então quadrado é só elevar os dois lados da equação então ao quadrado aí eu vou ter então um metro quadrado e um centímetro quadrado que eu tanto quero um metro quadrado então um ao quadrado é um né metro quadrado metro quadrado 100 ao quadrado é 100 vezes 100 100 seguido de dois zeros então é igual a 10 mil né 100 ao quadrado 10 mil centímetro quadrado então de metro quadrado para centímetro quadrado eu multiplico por 10 mil e o contrário eu vou dividir né então aliás o que eu quero é de centímetro quadrado para metro quadrado então vou dividir então por 10 mil então muito bem dividindo então por 10 mil o que nós vamos obter então vou ter que andar com a vírgula quantas casas para a esquerda uma duas três quatro casas para a esquerda a vírgula está aqui então andando uma duas três quatro casas nós vamos ter quatro vírgula setenta e cinco não precisa escrever os dois zeros depois quatro vírgula setenta e cinco metros quadrados e ele disse o que lá para a gente ele disse quatrocentos e setenta e cinco então falsa a nossa afirmação verificando o nosso gabarito né aí de fato é incorreta alternativa a de amor em geometria a Vunesp reduziu o conteúdo que ela costuma cobrar aqui ficamos apenas conforma perímetro área volume e teorema de Pitágoras questão 16 Vunesp 2019 uma região retangular foi totalmente cercada por tela a figura mostra as medidas dos lados em metros dessa região se para cercar totalmente essa região foram utilizados 48 metros de tela a medida do lado maior é igual a muito bem ele quer saber a medida do lado maior então ele quer saber quanto é ali x mais 4 né esse é o maior lado muito bem o que é que nós temos aqui nós temos que para cercar totalmente essa região foram utilizados 48 metros de tela então aqui é o nosso perímetro se eu somar as medidas de todos os lados nós vamos obter 48 então o perímetro é igual a 48 metros então para fazer o perímetro em um retângulo você nem precisa de decorar a forma é só lembrar que o perímetro é a soma das medidas de todos os lados lá em cima é x mais 4 aqui embaixo como é congruente né então também é x mais 4 se aqui a altura é x aqui também nós vamos ter x então muito bem somando as medidas de todos os lados x mais x mais x mais x nós temos 4x certo você soma as letras e em seguida os valores 4 com 4 nós temos 8 que é igual a 48 só resolver com a ação do primeiro grau até de cabeça aqui você já sabe que é 10 né mas vamos fazer o passo a passo então 4x é igual 48 menos 8 8 está somando passou-se traindo 48 menos 8 40 4 está multiplicando passa dividindo 40 por 4 nós temos 10 e ele quer saber a medida do lado maior então o x é 10 metros né o maior lado é x mais 4 então é isso que ele quer saber então é só fazer 10 mais 4 que nós sabemos que é igual a 14 14 metros alternativa D 17 VUNESP 2019 um terreno retangular ABCD com 12 metros de comprimento teve 2 quintos de sua área total reservada para um canteiro de hortaliças conforme mostra a figura onde as medidas indicadas estão em metros sabendo que a área do canteiro de hortaliças é 24 metros quadrados então a medida do lado do terreno indicada na figura pela letra x é igual a então ele quer saber qual é a medida do lado do terreno aqui a medida que ele indicou por x muito bem o que é que nós temos aqui ele disse inicialmente que 2 quintos da área total do terreno ela foi reservada para um canteiro de hortaliças esse canteiro aqui e ele também falou que a área desse canteiro é 24 metros quadrados muito bem então 2 quintos da área total do terreno que eu chamei de até área total ela resulta em 24 metros quadrados porque isso é a área do canteiro de hortaliças que é 24 metros quadrados e a nossa área total é a área total do terreno ABCD a área total do terreno como ele tem o formato retangular a área do retângulo é base vezes altura ou comprimento vezes largura se você preferir então nesse caso 12 vezes x 12x então substituindo a área total por 12x nós temos 2 quintos vezes 12x é igual a 24 lembremos que aqui a letra ela está multiplicando 2 quintos ou vice-versa então o que nós podemos fazer aqui nós podemos multiplicar cruzado e eu posso fazer 2 vezes 12x que é 24x e faço ali 5 vezes 24 mas não vou multiplicar ainda porque obviamente eu posso simplificar muito fácil o 24 por 24 está multiplicando passou dividindo então nós vamos ter 5 vezes 24 por 24 1 5 vezes 1 5 então nosso x 5 metros alternativa b de boa questão 18 VUNESP 2019 a figura mostra as medidas internas em centímetros de um recipiente que tem a forma de um bloco retangular com 30 centímetros de altura a capacidade total desse reservatório é 2,88 litros lembrando que 1 litro é igual a 1000 centímetros cúbicos então a medida do lado do retângulo da base indicado na figura pela letra x é igual a então ele quer saber qual é o valor aqui de x em centímetros qual é essa medida aqui muito bem inicialmente ele falou que a capacidade total do reservatório é 2,88 litros então nós precisamos passar aquela capacidade para o volume em centímetros cúbicos é muito fácil porque 1 litro é igual a 1000 centímetros cúbicos então para passar de litro para centímetros cúbicos eu multiplico por 1000 então vezes 1000 o que nós vamos ter posso andar duas casas com a vírgula cancela dois zeros 288 vezes 10 é 288 seguido de um zero 2.880 então passei para centímetros cúbicos muito bem então o volume eu já sei que o volume ele é igual 2.880 centímetros cúbicos agora a gente precisa calcular o volume aqui pela figura nós temos que o volume de um paralelopípeto reto retangular é só multiplicar as três dimensões comprimento vezes largura vezes altura e daí nós vamos obter o x então o comprimento é 12 vezes a largura é x vezes a altura que é 30 que é igual 2.880 12 vezes 30 12 vezes 3 36 seguido de um zero 360 então nós temos que 360 está multiplicando ele vai passar dividindo cancelo esse zero com esse zero e é só dividir aqui 288 por 36 com esse valor é inteiro qual o número que vezes 6 vai terminar em 8 então 8 vezes 6 é 48 então vamos testar quanto que é 8 vezes 36 8 vezes 30 vai dar 240 8 vezes 6 48 240 com 48 de fato 288 então o nosso x em centímetros 8 centímetros alternativo a ser de ciência exata 19 vunesp 2019 pretende-se alcançar uma lâmpada fixada no alto de um muro por meio de uma escada de 2,9 metros de comprimento o pé da escada estará a 2 metros de distância do muro conforme representado na figura então a altura h do ponto onde a escada tocará o muro em relação ao chão será de é só calcular o h aqui o que nós temos um triângulo retângulo certo nós temos o ângulo reto ali indicando o nosso triângulo retângulo e nesse caso para calcular qual que é a medida de h nós queremos um lado de um triângulo retângulo obviamente vamos utilizar o teorema de Pitágoras nós temos dois lados conhecidos e um lado desconhecido então você já sabe ao decor que a soma dos quadrados dos catetos nesse caso h ao quadrado mais 2 ao quadrado a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa que é sempre ali o lado oposto ao ângulo reto maior dos lados então a hipotenusa ela sempre vai ficar sozinha na igualdade então nós temos 2,9 ali ao quadrado quando tem vírgula eu coloco ali os parênteses certo então vamos a h ao quadrado só resolver aqui a nossa equação 2 ao quadrado 4 que é igual 2,9 ao quadrado vamos fazer aqui se eu não sei de qual 9 vezes 9 81 vai 8 9 vezes 2 18 com 8 26 saltamos uma casa 2 vezes 29 58 soma tudo 1,6 com 8 14 vai 1,3,5,8 duas casas duas casas então deu 8,41 agora que a gente elevou todo mundo ao quadrado o que nós vamos fazer isolar o nosso h 4 está somando ele vai passar subtraindo 8,41 menos 4 nós vamos ter 4,41 então como o valor do h é positivo então é a raiz quadrada de 4,41 a solução matemática seria mais ou menos mas o valor do lado é positivo somente a raiz aqui então na frente dela o sinal de positivo então vou te dar uma dica aqui olha só se você tem dificuldade você sabe que 2 ao quadrado é igual a 4 então a raiz quadrada de 4 é 2 a raiz quadrada de 4,41 é um número maior que 2 então a única ali é a alternativa e você pode verificar 2,1 vezes 2,1 21 42 soma tudo 1,4 4,4 duas casas 4,41 de fato então a nossa resposta é que a altura é igual a 2,1 metros alternativa e de exata 20 VUNESP 2019 considere-se a superfície plana do tampo de uma mesa retangular M se na fabricação de uma nova mesa aumentarmos em 1 quarto as medidas da largura e do comprimento da mesa M a superfície plana da nova mesa corresponderá de S A muito bem então vamos ilustrar inicialmente o nosso problema é muito importante a gente fazer isso então nós temos o seguinte nós temos inicialmente a nossa mesa M então vamos dizer que os lados então da nossa mesa M eu vou chamar comprimento de A e a largura de B então ele falou que S é a superfície plana então S nada mais é do que se é a superfície plana superfície me dá a ideia do que de área então S é a área a área é só fazer base vezes altura em um retângulo comprimento vezes largura também dá na mesma então vai ficar A vezes B AB então agora nós temos uma segunda situação se na fabricação de uma nova mesa nós temos uma outra mesa aumentarmos em um quarto as medidas da largura e do comprimento da mesa M então a mesa maior nós vamos então vou pegar aqui um retângulo claro que vai ficar fora de escala mas enfim então nós vamos aumentar em um quarto as medidas dos lados então eu vou ter aqui o seguinte então aumentando um quarto em A o que nós vamos ter então é só pegar A e somar um quarto de A mesmo dele mesmo então um quarto de A então aqui basta fazer o seguinte nós vamos ter o 4 que vai ser o denominador comum divide pelo de baixo multiplica pelo de cima 4 dividido por 1 embaixo do A tem 1 4 dividido por 1 4 vezes A 4A mais 4 por 4 1 vezes 1A 1A mesmo 4A mais A 5A então nós vamos ter 5A dividido por 4 ou 5 quartos de A tanto faz em B em B você concorda comigo é só trocar a letra ali vai ficar B no lugar de A e vai ser também 5 quartos então vezes B então 5 quartos de B então muito bem então nós temos uma nova área aqui uma nova superfície plana então ele falou a superfície plana da nova mesa corresponderá de S A então a nova superfície aqui a nova área ora é só fazer o que base vezes a altura só multiplicar os dois novamente então 5 quartos de A vezes 5 quartos de B então S N será o que que nós vamos ter agora é só multiplicar né 5 vezes 5 25 4 vezes 4 16 A vezes B fica AB então nós temos 25 16 avos de AB e quem é AB mesmo ora AB é a superfície plana da nossa mesa inicial M ali então S N a nova área ela corresponde a 25 16 avos da área antiga S então a 25 16 avos alternativa A de amor chegamos ao final da nossa aula espero que você tenha gostado se você quer resolver mais questões confira também o nosso ebook de matemática da VUNESP do ano de 2020 são mais de 200 questões resolvidas e comentadas em vídeo para você ficar bastante afiado para a sua próxima prova da VUNESP show de bola até a próxima galera bons estudos 2 1 2 2 2 3 3 3 5 6 8 8 9 10 11 12 15 15 15 16 16 Obrigado.